Os testes podem ter diversas configurações definidas pelo professor. Vamos ver dois exemplos mais comuns, um teste com navegação livre e um teste com navegação sequencial. Além disso, configuramos estes testes para que um tenha feedback automático e outro, com perguntas de desenvolvimento, requerem avaliação manual por parte do professor, portanto, a nota só ficará disponível quando o professor avaliar. Quando clicamos sobre o item do teste, é-nos mostrada a informação relativa ao número de tentativas permitidas, ou seja, o número de vezes que o gestante pode realizar este teste, a data em que o teste estará disponível e o tempo limite para realizar o teste. Se o botão responder ao teste agora estiver disponível, quer dizer que podemos iniciar o teste, temos de confirmar iniciar tentativa e entramos no teste. A partir deste momento, o tempo começa a contar. No bloco lateral esquerdo, temos um painel de navegação no teste, que nos mostra o número de páginas ou perguntas existentes no teste e o tempo restante para terminar esta tentativa. Se passarmos com o cursor por cima das páginas do teste, aqui neste bloco lateral, vemos que o cursor assume a forma de hiperligação, ou seja, eu posso navegar entre as várias páginas do teste. Além disso, visualmente, os retângulos onde está o número das páginas estão totalmente brancos. Portanto, esta informação diz-nos que o teste está configurado com uma navegação livre. Além disso, para navegar no teste, tem também o botão página seguinte e, quando passo para a página seguinte, então aparece-me também o botão para navegar para a página anterior. No caso das perguntas de desenvolvimento, chamamos a atenção para o fato de este editor de texto ter várias opções de formatação e de conteúdo, se clicarmos no primeiro botão expandimos mais opções, é possível redigir uma mensagem em texto, colocar imagem, também gravar um áudio no momento ou um pequeno vídeo. Se a resposta pretendida for longa, nós sugerimos que redija a resposta num documento, por exemplo, Word, e depois copio o texto e colo aqui nesta mensagem. Isto garante que, caso haja alguma falha de ligação, não perco informação. Vou avançar para a página seguinte e, quando chego à última página, tenho o botão de terminar tentativa. Ao selecionar este botão, dá-me informação das perguntas que foram respondidas ou as que estão por responder. Posso voltar à tentativa, desde que esteja dentro do tempo limite de realização. Eu vou selecionar voltar à tentativa e chamo a atenção também aqui para um aspecto que pode ser interessante e apenas nos testes de navegação de livre, que é a possibilidade de marcar a pergunta com uma bandeira. Ou seja, se olhar para o índice, eu consigo ver que tenho perguntas, por exemplo, que eu marquei e que, por exemplo, marquei porque não respondi na altura. Então, enquanto eu estiver dentro do tempo limite da tentativa e, se a navegação for livre, eu posso sempre voltar atrás e responder às perguntas que eu marquei. Portanto, vou então para o final do teste, termino a tentativa, submeto tudo e confirmo a submissão. É-me dada a informação de que o teste foi submetido e terei de, então, voltar à unidade curricular. Vamos agora ver o exemplo de um teste com feedback automático e navegação subvencial. Vou responder ao teste agora, confirmo, iniciar a tentativa e, se olharmos para o bloco lateral esquerdo, vemos que, ao passar o cursor por cima das páginas do teste, o cursor não assume a forma de hiperligação. Portanto, eu não consigo navegar no teste. Isto significa que o teste foi configurado para navegação sequencial. Não me permite voltar atrás. Além disso, visualmente, estes retângulos das páginas aparecem metade cinza, metade branco. Portanto, são indicadores que a navegação no teste é sequencial. Convém sempre, então, respondermos às perguntas que estão na página, antes de selecionar o botão página seguinte. Também, aqui, não fará muito sentido marcarmos as perguntas, uma vez que eu não posso voltar atrás. Quando chego ao final do teste, posso terminar a tentativa. Se estiver dentro do tempo de limite, posso voltar à tentativa, mas apenas à última página. E vou, então, submeter tudo e terminar. Como este teste foi definido para ter um feedback automático e, logo a seguir à tentativa, então, eu, assim que termino o teste, consigo ver a nota e as respostas dadas. Muitos professores optam por disponibilizar esta informação apenas quando o teste fecha para todos. Nesse caso, voltamos à unidade curricular e, só após o teste terminar, é que voltamos a clicar no item do teste para aceder à nota e à informação das respostas dadas. Obrigado. 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 Obrigado.